Pai e filho são presos por receptação de veículo. Estou aqui com o policial Marcelo, que vai passar mais informações. Esse trabalho foi uma ação conjunta entre o primeiro distrito, o sétimo distrito e a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Piracicaba, que a princípio recebemos uma denúncia, dando conta de que pessoas utilizavam a internet para oferecer veículos clonados. Na soma por essa denúncia, realmente encontramos um anúncio, porém começamos a investigar se tratava-se realmente de pessoas vendendo veículos clonados ou se eram golpistas estelionatários, tentando aplicar golpes em vítimas e que esses carros nem existiam. Como foi constatado que os veículos realmente estavam com a pessoa, porque foi feito contato durante uma semana, telefonemas, e foi marcado então para que essas pessoas viessem até Piracicaba trazendo o carro, que haveria aí um possível comprador. Quando eles vieram até aqui, foram abordados pelos policiais e constatado que era um veículo com queixa de roubo, porém com uma placa de um outro veículo que não consta roubo. Então esses dois rapazes aí, eles vão ficar à disposição da justiça agora, e em qual artigos que ele entra? Eles foram atuados por receptação, artigo 180 do Código Penal, e artigo 311, adulteração de sinal de veículo automotor, tendo em vista que a placa que está no veículo não é a placa original. Após essa prisão, continua a investigação para saber quem comprou, quem que estava participando, se tem mais gente envolvida nesse caso? Com certeza, agora a DIG continua o trabalho de investigações, né, para tentar chegar aí no possíveis autores do roubo, ou até outros veículos aí que estão sendo oferecidos na internet. Quem participou da ocorrência? Foi um trabalho conjunto entre dois distritos policiais, junto com a DIG, o primeiro DP, o sétimo DP, e a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Piracicaba. DIG. 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 DIG.